E aí galera, beleza? Aqui é o Alex e bem-vindos a mais um vídeo de Ark e estamos aqui no servidor do Aberration, galera. Eu acabei de sair da live do Baker, então se vocês não viram, dá uma passada no canal dele lá. Porque a gente fez uma live fazendo os preparativos da caverna e do Rockwell, né, mano? Rockwell, o boss. Mano, o bicho aí é bruto. Se liga, eu tô fazendo aqui, ó. Nossa, já fez, já fez um monte. Vou colocar lá. Vou colocar aqui. Fazer essa parada. E a gente fez isso aqui, ó. A gente fez essa forge aqui porque ela queima muito mais rápido, né, ó. Ela faz carvão muito mais rápido. Nossa, a... A Refine Gas Forge é ridícula. Faz muito, muito, muito lento. Aí eu coloquei essa plataforma aqui. É o local que eu consegui colocar. Não deu pra... Eu queria colocar mais pra cima. Pra meio que emendar com aquela ali, né? Mas não encaixava. Só encaixou aqui mesmo. Aí eu fiz a plataforminha aqui, ó. Pra gente ter acesso, né, ó. Ficar de boa, pá. Eu ia colocar lá embaixo, mas sei lá. Não ia ficar legal, não. É... O que mais? Aí... A gente farmou tudo. Fez todas as paradas pra poder ir atrás do Rockwell. A gente tem aqui tudo. Só falta mesmo o Artefato... Deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu tô com a página aberta. Tô, tô, tô uma bosta que eu tô. Artefato da Sombra, eu acho. Artefato de Off-Shadow, alguma coisa assim. E, cara, eu vou tentar. Eu vou tentar, de verdade, ir lá pra gente dar uma olhada. Ó, mano. Olha o meu bichinho já tá... Deixa eu ver se ele já tá... O porro. Tem três levels. Olha como o meu bichinho já tá forte, véi. Eu vou colocar só a Tiar de Capacid por enquanto. Mas o bichinho já tá muito forte, mano. Eu gostei dele. É, então. Eu vou tentar fazer a caverna, galera. Mas, assim... Na verdade, acho que eu vou tentar só mostrar pra vocês a caverna. Porque não sei se vai dar pra fazer sozinho, véi. Provavelmente eu vou fazer uma live no sábado. Se eu conseguir fazer a caverna, beleza. A gente... A live vai ser do boss. Senão a gente vai ter que fazer uma live. Aí eu vou juntar a galera pra gente tentar ir lá. E pegar o artefato pra poder ir até o boss. Mas, se eu conseguir, a gente vai... Eu vou tentar fazer a live de qualquer forma. Sábado eu vou tentar fazer a live de qualquer forma. E aí, se eu conseguir aqui... Então, sábado a gente vai fazer a live do Rockwell. Que nem a gente fez há tempos atrás no Scorched. Com a Mantícora. Pra quem é mais velho aí no canal. Tá ligado que lá no canal do Breaker a gente fez uma live... Acho que nem... Acho que nem que tinha canal na época, ó, mano. Ou tinha, não lembro. A gente fez uma lá pra enfrentar a Mantícora aí. Que era o boss lá. E a gente vai tentar fazer aqui também. Bom! Ahn... Eu vou tentar ir pra lá então, galera. Cadê? Não, eu vou de Drake. Bora lá. Tá, a entrada aqui, ó. Vamos aí. Matar esses bichos aqui primeiro. Nossa, mano. Quanto bicho. Não, o sapinho era de boa. Esse aqui eu não gosto. Sai, bicho! Caraca! E aí, mano? Tá, beleza. Opa! Vamos lá. Ah... Galera, só pra vocês verem. A entrada... Ah, tá vendo ali o Carquinos? É bem aqui embaixo, ó. A entrada fica em... 55.265.7. Essa é a entrada pra caverna. Então, a gente vai descer ali. Bom, vamos descer? Ô, meu Deus. Solta aí. Aí. Vamos lá. Bem lá embaixo, véi. Serão que tem um Carquinos ali? Tampando a passagem? Vai, vai, vai. Deixa o Carquinos ali, ó. Entrou aqui. Agora nós sobe. Ai! Opa! Vamos lá. Vamos, meu Deus. Vamos, meu Deus. Aí! Bele! Descemos aqui. Vamos lá. Tem bicho aqui? Vamos lá. Nossa. Você solta, mano. Eita, eu não sei se era pra eu conseguir passar ali, não. Vamos lá. Limpar o caminho. Tá. Deixar meu dragão aqui. Ai, meu Deus. Vamos tentar, mano. Eu vou tentar, galera. Fazendo a raça aqui em vídeo. Vamos ver se sai, mano. Eu acho que... Vai ser difícil. Tem bicho ali. Tem bicho ali. Nossa, olha quantos. Ué. Toma. 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 Tá perto, né? Calma aí. Beleza. Calma aí, galera. Que o bagulho é embaçado aqui, mano. Sai, 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 sai. Matei? Matei? Matei. Tá, beleza. Agora vem a parte difícil, galera. Agora vem a parte difícil, mano. Eu não vou conseguir atirar nos bichos, mano. Então eu vou com o bagulho aqui na mão. 3, 2, 1. Foi. Rápido. Só nada. Só nada. Pra cá. Isso, isso, isso. Carquinos aqui. Au. Mano, calma. Eu vou conseguir. Não acredito. Eu vou conseguir. Sobe. Sobe. Mano, eu consigo. Não acredito. Calma. Velho, eu consegui, mano. O que tem pra lá, hein? Agora eu fiquei curioso. Calma. Tem que ver se não tem cobra, mano. Ai. Oh, 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 oh. Tá doido? Tá, eu vou tentar cair ali direto, galera. E ir embora, mano. Putz, será que eu vou conseguir, mano? Mentira, eu não vou. Eu não vou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos na raça. 3, 2, 1. Ai. Ai, para. Ai, mano. A porcaria do, do, do coiso. Do, do terremoto. Fica me parando. Vai. Boa. Não, não. Entrei errado. Vai. Para, terremoto. Nossa, terremoto é muito chato. Para, terremoto. Ai. Mano, o terremoto que tá me... Calma, 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 calma. Calma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mano, eu acho que o terremoto que me salvou, velho. Juro pra vocês. Eu acho que o terremoto que me salvou. Que ele não me deixou ficar parado por causa daquele bagulho ali. Caraca. Mano, conseguimos. Eu juro pra vocês que eu não pensei que ia conseguir, mano. Beleza. Vamos aí, meu clipe tá bom. Galera, espero que vocês tenham decorado o caminho, porque... Não é todo mundo que sabe. Eu levei um tempo pra fazer isso. Pra descobrir esse caminho. Porque, mano, você entra aqui, ó. Você entra aqui. Ai, que susto, mano. Você entra aqui, ó. Olha o tanto de coisa que tem pra você explorar. Olha o tanto de coisa pra lá, velho. E a entrada certa é lá embaixo. Você nem imagina. Vocês não sabem o tempo que eu perdi aqui. Nossa, tem Seeker lá, mano. Olhando, entrei em cada entrada aqui. Tentei aqui por baixo. Mano, eu vou embora. Aqui é o meu dragão. Velho, não acredito. Eu consegui, mano. Caraca, eu consegui, velho. Então dá, galera, pra ir sozinho. É aquilo, né? Você tem que ter um pouco de sorte, mano. Porque eu achei que o terremoto tava me ferrando. Mas acho que ele me ajudou, velho. Aí, ó. Então, acho que o terremoto acabou me ajudando, velho. Na boa, mano. Beleza. Agora é só a gente voltar. Tentar voltar. Por aqui. Bora subir. Ai, travando, né? Toda saída de caverna é assim. Ai, eu vou morrer, gente. Nossa, que fundo que é isso? Ai, ai, ai. 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 Consegui. Caraca. Muito bom, velho. Muito bom. Nossa, eu pensei que ia achar uma porrada de gente pra fazer isso, mano. Eu pensei que ia ter que ir na raça mesmo. Assim, na raça, eu digo, matando os bichos tudo. Mas deu estratégia, galera. Deu pra ir sozinho. Espero que vocês tenham visto aí o caminho. E, mano, bora pra base. Eu acho que a... Ah, é. Bora pra base, que ainda tem que falar um bagulho lá. Calma aí. Beleza, galera. Voltei aqui pra base. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem mais. Vou colocar lá. É... Mano, a minha intenção... Até falei isso na live do Bacon, mano. Vocês não viram? Dá uma olhada lá. Eu ia só mostrar onde era... Eu só ia mostrar onde... Como é que era a caverna, né? Ia mostrar direitinho os caminhos, porque ela é muito complicada. Que nem eu falei pra vocês. É um labirinto do caramba. Demorou muito tempo pra eu descobrir onde era. Aí eu queria também mostrar pra vocês onde fica exatamente o... Caramba, o artefato. Porque não é todo mundo que sabe. Aliás, muito pouca gente sabe, porque eu procurei. E... Cara, eu só ia mostrar, de verdade. Eu ia lá de God, de Fly. Só pra mostrar pra vocês onde fica. Pra ver se vocês podiam me ajudar numa estratégia pra entrar. Né? Mas aí antes disso, eu falei... Pô, eu vou tentar, mano. Eu vou tentar. Que nem outra caverna lá. Pô, eu vou tentar, mano. Vai, vamos na sorte. Né? Eu decorei o caminho. É... Entrei lá. Vocês viram. Consegui. Beleza. Mas também não indico fazer isso, mano. Sozinho. É complicado, velho. Você depende um pouquinho de sorte. Dos bichos lá. Eu acho, tenho quase certeza que o... Que acabou que o... O terremoto me ajudou. Porque geralmente quando o bicho te pega lá, o bicho de raio. Mano, você não se mexe. E o terremoto... Eu nadando. O terremoto ficava me jogando pra um lado e pro outro. Quando o bicho me pegou no raio. Ele ficou me jogando. Continuou me jogando. E aí eu acabei conseguindo sair e nadar, tá ligado? Então... Não... Não... Realmente... Eu não indico vocês fazerem isso sozinho. Né? Porque vocês vão ter que esperar um terremoto lá pra dar sorte que eu dei. Mas enfim. É isso aí. Bom. Então, galera. Sábado agora eu vou tentar fazer uma live. Eu ia fazer a live da caverna. Porém, eu acho que então a live vai ser agora do Rockwell. Eu não vou fazer em vídeo. Eu conversei com o Bico... Com o Bacon. Com o Bicons. Eu conversei com o Bacon. A gente... Pô, vamos tentar fazer que nem a gente fez na... No Scorchage. Na Mantícora, né? Até porque eu acho que não teve nenhum brasileiro. Pelo menos eu procurei em vídeo. Não sei. Não sei dizer. Provavelmente teve brasileiro que fez. Mas não vi vídeos. Então, pô, é bacana. Só vi alguns americanos e tal. É... E assim como a gente fez na live do Scorchage há muito tempo atrás. Com a Mantícora. A gente vai fazer aqui. E vamos fazer uma live agora, no sábado. É... Tentando derrotar e zerar o Ark. E derrotar o Rockwell. Beleza? Então é isso aí. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, mano. Deixa o like aí. Porque eu acho que eu nunca mais vou conseguir fazer isso. Em nenhuma das duas cavernas. Eu acho que eu dei muita sorte, de verdade. É... Então, mano. Deixa o like aí. E... Compartilha esse vídeo com seus amigos. Pra eles conhecerem. Saberem direitinho onde está cada ponto do... Cada ponto... Cada artefato nas cavernas. E... É isso aí, cara. E se inscreve no canal da galera aí. Se inscreve no meu. Passa lá. E... Muito obrigado. De verdade. Tô até sem saber o que falar. Porque eu não acredito que eu fiz o que eu fiz, né? Mas valeu, galera. Muito obrigado. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Fui.